Qual o caminho mais rápido para atender uma empresa de grande porte? Essa foi a pergunta que uma pessoa me fez lá no Instagram e eu resolvi gravar um vídeo explicando o que é que eu acredito ser o caminho mais rápido para você atender uma empresa de grande porte. Primeiro, ter consciência que os problemas numa empresa de grande porte são completamente diferentes dos problemas na pequena e média empresa. Primeiro porque o básico eles já têm. Então, se você for oferecer para uma empresa de grande porte organização financeira, se você for oferecer fluxo de caixa, cara, isso aí eles já têm. Muitas dessas grandes empresas usam tecnologia SAP. O software é super robusto, implantações caríssimas. Algumas implantações do sistema SAP podem custar mais de um milhão de reais só a implantação. Então, oferecendo o básico, você não vai conseguir chegar lá. O que você precisa oferecer é algo realmente disruptivo, algo que realmente ela não tenha. O que a gente faz aqui na OICS? O que a gente tem aqui de tecnologia para oferecer para a grande empresa? Nós oferecemos um BI que analisa 18 indicadores de desempenho a partir da DRA e do balanço gerencial de todas as lojas de um grupo, por exemplo, do varejo. Então, se você tem acesso a alguma empresa, algum grande grupo do varejo que tem 40 lojas, 60 lojas, você pode oferecer para esse cliente a possibilidade de avaliar o desempenho individual de cada uma das lojas em comparação com a média do grupo. É o que a gente faz aqui. Hoje nós temos essa tecnologia disponível para o mercado e se você deseja ser consultor nessa área e atender grandes grupos, se você tem acesso a grandes grupos, você pode conversar com a gente aqui que eu vou ter todo o prazer do mundo de conversar com você e de explicar como que funciona o nosso BI. Mas sem uma tecnologia desse nível, sem algo muito robusto, você não vai conseguir acessar uma empresa de grande porte para fazer consultoria. Você precisa ter algo realmente que eles não possuem. E o básico, eu te garanto, o básico eles já têm. Talvez se você for um expert na gestão de pessoas, eu sei, de repente se você é um expert em processos industriais, você pode sim furar aí um bloqueio e entrar lá para entregar algum serviço. Mas é muito comum que nessas empresas de grande porte, os processos de recrutamento e seleção já sejam os mais avançados, que os processos de avaliação de desempenho do processo produtivo já sejam os mais avançados. Muitas dessas grandes empresas já estão dentro do conceito de indústria 4.0. Eventualmente alguma pode não estar. E se você tem acesso a essa tecnologia 4.0, você pode oferecer isso. O importante, de modo geral, é você entender que não dá para acessar uma empresa de grande porte oferecendo para ela o básico. O básico, eu te garanto, eles já têm. Então, se você quer de fato ingressar nesse mercado, encontre algo disruptivo, faça uma boa proposta de valor, que aí sim você vai conseguir atender grandes empresas. Hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.